O de cada vez é que é mamar o fone todo Vem a mamar o fone todo Depois mama outro O de cada vez é que é mamar o fone todo Depois mama outro O de cada... O de cada vez é que é mamar o fone todo Vem a mamar o fone todo O de cada... O de cada vez é mamar o fone todo